Fala pessoal, aqui é o professor Felipe do Ciamonte Alegre Vilipe e hoje nós iremos aprender a versão simplificada da música Deixa da banda Lagoon com participação da Ana Gabriela. Bom, o primeiro acorde dessa música é o acorde de Fá maior com sétima maior, certo? É aquela escadinha que a gente aprendeu nas outras aulas com esse som aqui. E o próximo acorde é o Dó maior com sétima. Para você mudar para ele, você vai tirar o dedo um, subir o dedo dois e o dedo três, uma corda cada um. Bem tranquilinho, com esse som aqui, certo? Agora vejamos o primeiro ritmo. Bom, essa música tem dois ritmos diferentes. O primeiro ritmo você vai usar só nas duas primeiras frases da música, certo? Que é esse ritmo aqui. É apenas uma batida para baixo. Uma batida bem lenta, bem dedilhada, tá? Nos dois acordes. O segundo ritmo já é um pouquinho mais complexo, mas ainda é fácil. Nesse acorde a gente tem uma técnica bem legal, que é o abafar. Só que é o abafar com a mão direita. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tocar e abafar é só dar uma batidinha contra as cordas do violão, certo? Nada muito forte, mas também não muito fraco, tá? A gente quer esse somzinho simulando o som da caixa, da bateria, certo? O ritmo inteiro vai ficar como, então? Você vai fazer uma batida para baixo, abafa, dá um tempinho, duas batidas para cima, uma para baixo e abafa de novo, certo? O ritmo completo vai ficar assim. Lembrando que nós vamos fazer sempre duas vezes o ritmo em cada acorde, certo? Agora eu vou tocar para vocês aqui acompanhando a música, tá? Para vocês terem uma ideia de como vai ficar. E aqui dentro o tempo passa lento, eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco, você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se vender pra que a gente vai se vender pra cá. E aí 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 E aí